Vamos voltar a Goianápolis, onde o Marcos Guimarães está acompanhando no hospital da cidade o atendimento, a avó e as duas netas, que foram encontradas numa região de mata próximo ao PESC-PAG, aí em Goianápolis. Já tem alguma informação? Os médicos já falaram como é que estão as três pessoas, Marcos? Ô Lores, ainda a gente não conseguiu contato com a equipe médica, a gente continua tentando aqui para trazer informação sobre o estado de saúde dessas meninas e também da avó, saber como que elas chegaram aqui qual que é o estado de saúde, exatamente isso, mas a gente continua acompanhando, buscando novas informações Jaraguá, chega para cá, vamos tentar entrar aqui, olha só, aqui também, ô Lores, tem os familiares eles não querem falar com a gente, mas olha, o pessoal está há oito dias, a senhora me contou ali está há oito dias sem conseguir dormir por conta dessa situação e agora um final feliz conseguiram reencontrar as meninas que estão ainda aqui dentro do hospital a gente vai tentar ver se a gente consegue falar, deixa eu falar com o marido da dona Tasmânia aqui saber como que ela está, ele vai sair aqui agora, ver se ele falar com a gente como é que ela está? Está ótimo Está bem? Está bem Está aliviado, né? É demais, né? Nossa senhora, agora é só recuperar e depois ir para casa, né? Só ir para casa, eu coloco minhas netas, que é tudo para mim e ela também Conseguiu falar com a sua esposa? Consegui, ela está falando, ela já está... O que ela disse para o senhor? Ah, não é bom conversar isso agora não, porque ela está muito abalada também, né? Aquela não está vendo em si, consciência também, o que ela está fazendo também? Preciso dar um abraço nas suas netas também? Eu dei um abraço aqui, graças a Deus, só essa senhora Está certo Esse é o marido da dona Tasmânia, idosa, a senhora que também estava desaparecida durante esses oito dias de muita procura, Luares, muita tensão, muita preocupação por parte da família, eles estavam contando para a gente aqui que eles não dormiam praticamente não dormiam, passavam a noite em claro por preocupação pela manhã eles saíam pela mata por milharal em busca dessas crianças, em busca de pistas iam atrás de câmeras de segurança dos comércios ali próximos, iam junto com a polícia, né? em busca desses locais, então foram dias de muita tensão e agora tem o desfecho aqui no hospital municipal de Goianápolis, onde houve o reencontro das crianças com os familiares essas crianças que estavam numa área de mata fechada uma mata bem difícil, né? um local de difícil acesso, os policiais relataram que precisavam cortar o mato com o facão aí você imagina, essa senhora e essas duas crianças nesse local, né? a dificuldade, a tensão que era estar ali portanto, elas foram encontradas com vida, estão bem, estão recebendo os devidos atendimentos a todo momento a gente vê o movimento policial, viu? os policiais chegam por aqui, mais militares e eles vão em busca de novas informações, até para poder entender, né, Oluares por que que essa senhora levou essas crianças para esse local, o que que houve se foi um surto psicótico, se foi algum problema nesse sentido então eles precisam também entender o que houve e claro, mas o mais importante é saber o estado de saúde dessas crianças se estão bem, como que vai ser essa recuperação, né? elas que estavam com muita fome, chegaram aqui, já se alimentaram Oluares, eu vou tentar ver se eu consigo falar com a equipe médica aqui para saber como que elas chegaram, esse estado mesmo de saúde delas, viu? Obrigado, Marcos, daqui a pouco você volta inclusive quando você começou a falar, o pai, né, saiu aí na companhia de um policial civil certamente agora é um trabalho para a polícia concluir até porque foi aberto o inquérito do desaparecimento agora tem que concluir e saber todos os detalhes também Obrigado, Marcos, daqui a pouco você volta